Pois é, estamos aqui no centro do idoso, num carnaval maravilhoso com a terceira idade A festa bonita, terceira idade brincando e participando Todo mundo aqui no carnaval 2017 Outra coisa boa Você é aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Você é aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí O que está tão triste o que me tem, o que aconteceu O que está aí, o que está, eu dou esse filho Você é aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí E aí Como é que é? Amém. Amém. Amém.